E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de leste de último dia na terra galera O vídeo de hoje tá top demais, você vai conseguir entrar hoje no setor 7 galera Com essas dicas que eu vou dar pra vocês aí, um cara experiente que já tem bastante tempo aí no last day tá galera Então brota o like de vocês e vamos embora pro vídeo aqui, que o vídeo de hoje tá top galera Olha isso aqui, na bancada aqui ó galera, olha quanto em circuito eu já consegui galera Porra caraca Tubarão, 4 circuitos, como é que você conseguiu essa faça? Galera, muito simples, vou mostrar pra vocês aqui ó, olha isso aí ó Olha em que que eu foquei galera, eu foquei hoje na bancada, na setor de eletrônicos Quando chegou no nível 30, que que eu fiz? Eu comecei a colocar galera, itens que me dá o que eu quero Deixa eu beber uma água aqui e eu vou continuar aqui tá galera Vamos beber uma água aqui, beleza Vamos comer uma lata aqui de feijão Tá galera, quer ver ó, quando chegou no nível 30 aqui ó Aí eu comecei a botar o pendrive, você tem 3 opções de conseguir o circuito Pendrive, o telefone e aquele amplificador, se não me engano é esse o nome, tá galera Aí, as condições que ele me dá aqui galera Ele me dá, quer ver? Me dá 3% pra conseguir Show de bola, consegui galera Aqui ó, tá dando 18 com 8 Ó, 74%, 11,3 Show, você vai conseguir galera Foca na parte do eletrônico Então galera, o que que eu vou falar pra vocês aqui ó Vou mostrar pra vocês aqui, o que que eu vou fazer aqui ó Aqui eu não vou vir mais na bancada, tá galera? Não vou vir mais na bancada Vou sair aqui ó, enquanto eu converso com vocês Explico pra vocês aí como funciona a parada aqui Eu vou colocar o meu boneco pra ir pra algum lugar pra farmar, tá galera? Alguma parada essa daqui, nós vamos farmar cara Nossa bicicleta ficou longe pra caraca hein Agora eu não sei onde tá a nossa bicicleta Ah, tá aqui galera, tá aqui Cada lugar para um lugar diferente aqui Tá, vamos botar um dirigir aqui, beleza? Deixa eu deixar meu controle aqui de lado aqui Que daqui a pouco a gente vai pra parte mais importante ali galera É onde eu vou dar uma dica pra vocês E eu vou tentar deixar o link pra vocês aí ó galera Vou tentar ir na pedreira Nível... Vamos na nível 2 galera Porque a nível 3 tá carne de pescoço, tá galera? A nível 3 tá complicada que tá vindo bigona direto, beleza? Então vamos lá galera O que que eu vou fazer aqui ó galera? Tá vendo essa imagem aqui galera? Vamos ampliar ela um pouquinho aqui? Olha isso ó, vamos ampliar ela um pouquinho pra cá Vamos jogar ela pra cá Ela não vai, tá galera? Ela não vai Vamos jogar ela aqui pra cima Deixa eu... Deixa eu diminuir o zoom aqui Beleza ó Porra que chatice hein galera Ó, não vai, tá? Vou ficar... Vou ficar segurando aqui ó Quer ver ó Vou diminuir, vou diminuir mais um pouquinho Beleza, agora tá bom Eu espero que vocês enxerguem né galera Ah, tá aqui ó Dá pra gente ir de boa, tá galera? Aqui ó galera A parte do eletrônico aqui Vamos focar no eletrônico Porque o circuito hoje É uma das coisas mais importantes no jogo Tá galera ó O telefone da circuito O pendrive da circuito E esse amplificador aqui da circuito Qual é o item mais banal aqui galera? O item mais banal aqui É a lâmpada, certo galera? Eu entendo assim A lâmpada só dá aquela sucata Então você vai colocar a lâmpada lá galera Vai colocar a lâmpada lá Você vai colocar... Pode colocar essa antena lá também Entendeu? Você pode colocar a lanterna lá Tá? É os itens que... Você utiliza menos aí A pilha Eu acho... Não acho interessante jogar agora Tá galera? Mas na frente eu vou explicar porquê Então vamos lá Lâmpada Lanterna Antena Achar rodo Tá galera? Achar rodo Esses três itens vocês colocam Pra subir o nível Da sua... Bancada lá de reciclagem Tá galera? Se chegar entre o nível 20 E nível 30 Você já começa a colocar Telefone Você começa a colocar Esse amplificador aqui Eu acho direto Cara Quando eu vou na flora Eu acho ele direto E vocês colocam pendrive galera Aí é certeza de conseguir o circuito Pra vocês invadirem o setor 7 Fazer o seu banho ácido Tá galera? Tudo que precisa de circuito Beleza? Eu espero estar podendo ajudar vocês aí Nessa estratégia que eu utilizei Foca na bancada Até o nível 30 Depois você parte Pra outras bancadas Tá galera? O foco total É tudo levar a primeira Até o nível 30 Depois tu levar a segunda Até o nível 30 E assim vai galera Essa é a estratégia Que eu utilizei aí Tá galera? Eu espero que vocês tenham gostado Da ideia E vamos botar um correio aqui galera Vamos botar um correio não Vamos botar um dirigir aqui Ué? Eu não vim com a minha moto? Ah porque eu já apertei direto aqui né galera Eu vou chamar a propaganda aqui E vou cortar o vídeo rapidinho Voltamos Colocamos pra acelerar aqui E vamos lá galera Vamos lá Tem umas caixinhas ali O vendedor Nós Deixamos passar o vendedor Tá galera? Esqueci de levar ferro Faltava um ferro lá Pra poder levar pro vendedor E eu dei mole Tá galera? Dei mole Mas tá maneiro Vamos lá Vamos buscar nossa Nossa paradinha aqui ó E vamos que vamos Tá galera? Vamos que vamos Porque Vocês entenderam a ideia do circuito ali galera? É muito fácil cara É muito fácil mesmo Entendeu? Vamos lá Pegar logo esse candango aí ó Show Já era Já capotou parceiro Deu uma bugada ali no áudio ali Não sei o que tá acontecendo Cara esse jogo anda muito bugado galera Anda muito bugado mesmo Não sei qual é o pior Se é o Leste Day Ou se é o Youtube galera Não sei qual é o pior galera Complicou hein galera Não consegui postar um vídeo ontem Porque o Youtube não tava notificando Cara Impressionante isso Impressionante mesmo Mas vamos que vamos Tá galera? Vamos que vamos aqui De boa a gente vai levando a disciplina aí Não vai ser o Youtube Que vai derrubar o Tubarão não Tá galera? Tubarão só vai cair Se vocês abandonarem ele Mas Tenho certeza que vocês Não vão fazer isso com o Tubarão Vamos lá Vamos lá Aqui eu vou dar uma voltinha Só já vou invadir galera Porque eu quero Matar esses zumbis Junto com vocês aqui Beleza? Então vamos lá Vamos lá matar os zumbis Aqui ó Tem dois ali hein galera Tem dois ali ó Um já viu a gente aqui Já sapeca ele aqui De boa aqui Já era Vamos 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 Ai já veio outro Caraca Isso daí é ruim galera Porque vocês gastam muita Muita roupa Entendeu? Gasta comida Gasta A espada Entendeu? O facão Veio um aqui ó Que tinha visto a gente aqui Show Já era Capotou Ali tem dois Ali tem três galera Ali tem três Tem um candanga aqui Acho que tá sozinho Vamos pegar ele galera Vamos pegar esse que tá sozinho aqui Com o Lobo Mal Vamos pegar logo ele aqui ó Show A gente já pega ali ó Quem a gente vai pegar por trás aqui galera Vamos ver quem a gente vai pegar por trás aqui ó Vamos pegar esse aqui por trás Show Isso aí ó A gente já vem pra cá Já sapeca ele sozinho O cara veio outro também Surjou de onde esse outro aqui? Eles vão pular Ele vai pular O Gordão vai pular ó Vai matar ele Show Já era Rapaz Ih Gordão Pega ele aí Gordão Pega ele aí Gordão Pega ele aí Gordão Ih olá o Gordão Não pega ele não ó Tá vendo aí que safado Ah é safado Beleza Show Rapaz Ah agora o Zumbi tá pegando ele O Gordão não pega não Tá vendo aí Ah o Gordão matou ele com o pulo Ha 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 Moleque Come aí Rapaz Bagulho agora ficou intenso Viu galera Por que que eu falo pra vocês Varrerem Opa aí um pendrive aí ó galera Ó que top Vocês varrerem a laterais Cara É isso aí ó É por isso que eu falo pra vocês varrerem a laterais Beleza Por causa dessa parada aí Vamos pegar esse porrete dele aqui Vamos pegar essas paradas aqui Que se acabar o meu Isso aqui eu não quero não Tá galera Isso aqui eu jogo pra cá Por que galera É o seguinte O cara invade ali Vem um montão de bicho de uma vez Cara Quando você fica rodeando a floresta Os bichos vem pra sua direção automaticamente Tá galera Olha quanto eu perdi de vida ali galera Eu perdi muito de vida ali Eu gastei muito recurso Entendeu Por bobeira Tá galera Por bobeira Então vamos pegar logo esse grandão aqui Pra se vingar logo dele aí ó E sapecar ele aí no meio aí Beleza Show Já era Arrebentamos ele Hi 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 Tamo bem galera Tamo bem Aqui ó Tem um caixotinho aqui Vamos abrir esse caixote aqui Rapidão aqui Vamos ver o que tem nele Tá galera Vamos ver o que tem nesse caixote aqui Pra gente aqui Não tem nada de bom Não vou nem pegar galera Não vou nem pegar Já vou pegar aquele Zumbi por ali ó É de 40 Beleza Facinho Eu queria levar tudo Com um tacão só Tá galera Mas eu acho que vai ser difícil Por que eu acho que vai ser difícil Pega ele aí ó Pega ele aí Pega ele Não foge não parceiro Ah fugiu Já era Esse aí não deu galera Não deu Vamos pegar aquele outro ali Por trás ali Aí vai vir um outro lá Ó galera ó Aí não tem jeito E nisso a gente gasta O facão Ele voltou galera Que otário Voltou pra morte Vamos pegar esse aqui dele Vamos pegar esse aqui dele Aqui não tem nada Tem um tenizinho Nós já temos um equipamento aqui Pra gente Já ficar de boa Tá galera Já ficar de boa Vamos pegar esse grandão aqui ó Vamos pegar esse grandão aqui Show Pega ele aí ó Já era Já tirou bastante vida dele aí ó Beleza Show Ó Veio outro ali Sapecamos Rapaz Zumbi pra caramba Galera Depois eu vou pegar esses pano aqui Vou farmar eles Aí a gente faz a nossa alegria ali ó Galera Nível 2 ainda tá Ah ele veio Não teve jeito Não teve jeito É isso que eu tô falando pra vocês Tá galera Por quê Olha quanto eu já gastei de facão Se você conseguir ir na disciplina galera Vocês Quer ver Deixa eu trocar aqui galera Vou trocar aqui porque Vamos abrir esse caixote aqui Vamos ver o que tem nesse caixote aqui Vamos que vamos Tá galera Vou abrir outro caixote Vou encerrar o vídeo aí Porque eu queria trazer pra vocês O lance Opa Máquina fotográfica aqui ó Show Pega ela Ela ajuda demais na Naquelas paradas lá de Naquela bancada lá tá Ajuda demais mesmo Então vamos que vamos aí Vamos ver o que vem aqui Opa Vem uma katana Show Vamos beber uma água aqui ó Esse pneu aqui é importante pra gente Beleza Aperta aí ó Sapeca ele aí ó Beleza 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 Vamos jogar pra cá essa fita Vamos jogar essa parada pra cá Eu não ia jogar não Mas vamos jogar pra cá Ó essa latinha aqui também dá bom lá hein Tá galera Latinha de cerveja também dá bom tá Não deixa pra trás não A latinha de cerveja Beleza Vamos lá Vamos pegar logo esse candango aqui ó Depois vai vir o outro ali Sapeca ele ó Repara que nós já ficamos sem calça Então a gente vai pegar A calça do camarada ali ó Show Show de bola Beleza Galera Eu vou encerrar o vídeo aqui Eu espero que vocês tenham gostado aí Tamo junto Abração Fui